Aô, alí, alí, alí! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês e para ser preciso, boa noite, noite de eliminação, sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma eliminação concluída do Big Brother Brasil. Quer conferir quem saiu aí e foi procurar cola aqui na bota? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Agora, logo após uma noite com formação do paredão falso, gente, os confinados do BBB 22 acordaram o pessoal de madrugada do dia 4 do 4 na casa mais vigiada do Brasil, literalmente assustado com os acontecimentos e também, né, surpreso com a eliminação de Eslovênia que se despediu do BBB. Já hoje, dia 5 do 4, né, teve a eliminação, né, gente? Bom, a Jessilane mandou o Arthur Aguiar diretamente para o Paredex aí. Agora a Jessilane andou vibrando porque o Arthur Aguiar foi eliminado, gente, é isso mesmo. A Jessilane, ela está se achando ali, né, achando que a indicação dela foi literalmente forte, só que para a surpresa dela, Arthur Aguiar acaba de entrar no quarto aí secreto, pessoal. É, gente, até o próprio Arthur Aguiar ficou surpresa, surpreso com, né, a entrada dele no quarto secreto. E, então, o que acontece neste momento? Quando ele voltar na quinta-feira antes da prova do líder, Jessilane vai ficar de boca aberta e queixo caído com a volta do rapagão aí, gente. É isso mesmo. Cabeças vão rolar. Então, já vai comentando aqui. Será que Arthur Aguiar vai fazer como a Carla Dias no BBB anterior? Ou será que ele, né, vai ser daqueles caras malucos mesmo? Que chega chegando como a... como o nome dela, gente? Olha ela. Eu esqueci o nome dela, gente. Paula, gente. É isso mesmo. A Paula, a Galegona Paula, né, gente? Será que ele vai, né, ser como ela? Voltar gritando, olha ele aí. O negócio vai pegar, viu, gente? Então, vai comentando aqui abaixo deste vídeo porque esse paredão falso promete. Valeu e até a próxima. Tchau, obrigado.